A Brasmax, empresa líder em genética de soja no sul do Brasil, traz mais uma cultivar de alta produtividade. Cristiano, que lançamento é esse? Hoje estamos lançando para essa safra aqui na Expo Direto, durante essa semana, uma variedade nova para a próxima safra, o próximo plantio para o produtor. Uma variedade até então que nós não tínhamos no nosso portfólio e que agora estamos trazendo para inovar e acrescentar e também o produtor ter mais uma opção no mercado. É uma variedade nova, ela se chama Raio, cultivar Raio, Brasmax Raio e Pro. É uma variedade de ciclo bem rápida no campo, 5.0, o grupo de maturação dela. Então, para o produtor que gosta de plantar um material precoce, tirar mais cedo do campo, está aqui mais uma opção no mercado e um material que vem com tetos produtivos muito alto. Então, é um material que com certeza vai vir agregar tanto no nosso portfólio como também para o mercado de semente hoje no Rio Grande do Sul e no oeste de Santa Catarina e também no sudoeste do Paraná. Um material mais para a região mais de altitude, certo? A gente já está colhendo essa safra, que resultados a gente já pode antecipar dessa variedade? Estou vendo ali no banner, 86 sacas por hectare, mas é um pouquinho mais, né? Perfeito. Essa safra agora, nós já temos áreas colhidas delas aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 4 áreas, né? E essas áreas estão nos passando nos 90 sacas de média por hectare. Então, mostra mais uma vez o potencial produtivo da nossa genética e também, claro, aliado muito ao manejo, ao que o produtor faz na área para obter altos rendimentos, né? Mas, você mostra hoje uma variedade extremamente produtiva e rápida no campo. Então, esses patamares de produtividade que nós estamos tendo, em virtude do ano, que foi um ano muito bom, não faltou chuva, principalmente para as variedades precoces, né? Mas, mostra aí que nós vamos ter muita área esse ano, não só no Rio Grande do Sul, acima de 80 ou 90 sacas de média, né? Uma mega safra, né? Sem dúvida nenhuma. Ano passado foi bom, esse ano tende a bater recorde ainda e, sem dúvida, mais uma mega safra que nós estamos vivenciando no Rio Grande do Sul. Porque, até então, muitas informações que tínhamos de tempo era que esse ano era para ser de laninha, de estiagem e deu totalmente ao contrário. E que bom que isso aconteceu, né? E aí, está comprovando no campo aí os materiais que têm uma genética superior, estão se comprovando cada dia mais no campo. Uma curiosidade que, às vezes, o produtor tem é como as empresas trabalham a genética, como que elas pesquisam para se chegar a essa variedade tão produtiva. É trabalhoso para a marca, para a empresa? É muito trabalhoso. É muito investimento e a gente leva em torno de oito anos até chegar numa raio, numa elite, numa lança. São oito anos de pesquisa, de melhoramento, testando as regiões de adaptação, qual que é a melhor época, qual que é a melhor população, qual que é a melhor área. Então, não é de um ano para o outro. São oito anos que a gente estuda a variedade para chegar no mercado da melhor maneira possível e com a melhor recomendação e informação para o produtor. Então, é importante que hoje o produtor, toda a variedade nova que vem para o mercado, ele venha buscar informação, buscar conhecimento, conosco da Brasmax, com a nossa rede de multiplicador, com o agrônomo ou técnico que dá assistência para ele, para ele não errar no momento de posicionar esse material no campo, que é muito importante. Um dos cases de sucesso nosso hoje, além do germoplasma, da genética, é posicionar bem o produto no campo. Então, isso se dá em virtude ao longo desses oito anos aí que a gente estuda o material. E muita informação para o produtor também escolher a variedade correta, a marca correta, né? Exatamente. Hoje, no sul do Brasil, nós temos mais de 150 opções de variedades de soja. Então, é muita opção. E o produtor realmente tem excelentes materiais bons. Ele tem que acabar indo naquilo que ele já conhece, naquele rumo que ele já sabe, naquela genética que ele já confia, né? Com certeza, esse é um diferencial e que nós temos o compromisso de, a cada ano, trazer variedades cada vez mais produtivas. Obrigada, Cristiano. Eu sou Elisa Malischewski, da Expo Direto Cotrijal, para o portal AgroLink.